Bom dia, boa tarde, boa noite, deliciosos e deliciosos do canal, tudo certo em vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Sou Thaís e Bibi, dias 4 já de carnaval, hoje é segunda, mas a gente chegou aqui nas sextas, né? Mas tem vídeo de sábado, tem vídeo de ontem e tem vídeo de hoje, amanhecendo aqui, eu tô toda vermelha, olha a diferença de cor. Foi uma noite bem babadeira porque, ajeitando ali a piscina, eu fiquei assim desse jeito, meus ombros estão doloridos, olha não foi 20 minutos de disposição e eu fiquei desse jeito. E fica aquele mormasso, né? Então acho que juntou tudo, mas o que importa é que o dia está amanhecendo, ainda meio dublado, mas tá lindo. E o que você vai fazer? Se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, tocar o sininho pra receber as notificações. E se bora amanhecer aqui comigo, já tô dando uma voltinha com os doguinhos. Aqui é o Duque, oi Duque e a Aurora, eita Aurora, bem na hora do vídeo, né? Aí o outro vai e faz em cima, é assim. A gente já entendeu, Duque, você é o macho alfa. Vem mais dois, esse é Carlinho e ali é a Pirata, que tá no cio, por isso que tá todo esse oriçamento, né Aurora? Essa aqui é a Aurora, que é a que gosta de pegar a bola. E vamos lá, a casa ali, ó. E aqui o açougue. Tá chuviscando. Ele chuvisquinho, mas daqui a pouco o tempo abre. Como aqui é mais alto, fica esse nublado mesmo, né? Né, Duque? Pra onde você vai, Duque? Olha, em todo canto ele, vou deixar a marca dele. Aqui é a antiga casa de farinha, vou fazer farinha aqui. Ali tem o museu. O que é esse Duque, ó? Bora pescar um peixinho, Duque, ó. Bora? Tem peixe aqui no açougue. Mas é essa, rapaz, é essa tranquilidade. A Aurora ali, ó, se espojando, mulher. Olha o lugar que ela arrumou pra se espojar. Tá tomando banho, minha filha? Eita. Levanta a Aurora, chega, vem. Vem, Aurora. Vem. Chega. Vem, Aurorinha, vem, 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 vem. Eles ficam, porque a pequeninha tá no cio. Aí os outros, esses dois não são castrados. A Aurora é fêmea, mas é castrada. Aí ficam os dois doidos atrás da pobre. Né, senhor Duque? Senhor Carlinho. É agonia, agonia. Aqui tem uma baia de cavalo. Agora a idosa, amor, chegou. Chega, Mona. Vem cá. Mona Lisa. Ei. Ela tá meia surda, já sei. Vem cá. Ô, sim, meu Deus do céu. Eu sou uma idosa, eu. Eu sou uma idosa. Uma idosa. Não é? Olha os meus cabelos blancos. Eita. Quando tu vai? Tá atrás de comida, né? É o dia todo. Ó a comida. Ó os pelinhos aqui da sobrancelha branquinha já. Ô, eu sou uma fé. Eu sou uma fé bonita. Diga. Eu sou uma fé. Das sete remelas. Das remelas. Agora esses olhos vermelhos, ela é assim. Simples. Olha. Uma alhapa. Uma alhapa de gordura. Né? Esse é o outro lado. E dá vestido. Pra casa, né? Tem todo esse vale aqui. Eu acho muito bonito. Ainda tá nublado, mas tá sendo bem gostoso. Sabe? Aquele que se eu pegar um cafezinho e ficar fazendo nada. É. Desse jeito. Ó. Solvindo. Barulho dos passareiros. Água. E eu gravei o vídeo ontem à tarde. Do pôr do sol. Acompanhe também. Climinha de pôr do sol aqui, ó. Deitada na rede. Vocês não tem noção do sossego disso aqui, não. Quando uma cervejinha de leve gelada, tá ela de boa. Bebo acomodação. E eu vou mostrar a minha vista. Gente, é sossego. Olha lá aqui, ó. Daqui a pouquinho tem o pôr do sol. Pézinho pra cima. Uma vista dessa. Quer mais o quê? Aqui o pôr do sol. Daqui a pouco tem fogueira. Toda noite tem uma fogueirinha. E tem a aurora, né? A aurora vocês já conhecem. A aurora não descansa. É o dia todinho atrás dessa bola. Mas vejam esse espetáculo. É muito lindo, muito lindo. Neste momento são... Deixa eu olhar aqui. Olha só aqui. São 5,35. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora eu tô entrando aqui, ó. Na parte da cozinha, né? Vocês veem que tudo é interligado. A gente pode entrar pela casa por vários locais. Essa é a vista que é linda, maravilhosa. E agora... Vamos começar a organizar aqui o café. Como tem muita gente. Aí a gente faz aquele café gostoso. Todo mundo senta na mesa. Bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais calminho, né? Um vídeo amanhecendo. Um vídeo do pôr do sol. Pra vocês verem que tem... Sossego, né? E tem farra também. Tem festa. Tem piscosa aqui perto. A gente ainda não foi. Mas eles foram um dia. Aqui tem hora que bota o sol e tudo. É bom porque assim... Dá pra cada um se divertir do seu jeito. E eu amo também esse sossego. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo e tal que o sininho vai receber as notificações. Cheiro e até o próximo. Fiquem acompanhando o carnaval. E se inscreve no canal. Obrigado.